Então, a CISNX já tradicionalmente participa do congresso, e esse ano a gente veio com algumas coisas a mais. Então, o primeiro título a gente veio com dois estandes, uma brincadeira que a gente faz, é um estande para cada vídeo, a gente até trabalha com canais diferentes. No estande de dermatologia a gente fez uma brincadeira com a arte, que é o que a gente faz de trabalho com a nossa tecnologia de dermatologia, já tradicional no mercado, e também com um reforço para a nossa originalidade. E aqui na uranálise a gente trouxe um produto novo, que é o F1500, um laboratório de seguimento médio, com pequeno porte, reforçando essa proposta CISNX de ter a mesma tecnologia, independente do tamanho da operação do laboratório. Além de toda a tecnologia, produto, interatividade, a gente também está reforçando o programa de nosso contribuição para a educação ultimada, onde a gente está trabalhando aqui três programas de educação. Uma maratona de casos clínicos, um programa de videocastro, de dermatologia, e a gente está lançando hoje aqui no congresso um programa de podcast totalmente dedicado ao conteúdo de uranálise. Ele já está online no Spotify, vão ser 12 episódios semanais ao longo das próximas 12 semanas. A gente espera que os clientes também aproveitem esse conteúdo e tenham cada vez mais interação com essa linha de congresso.